O queijo de azeitão Pode ser servido numa entrada, num lanche ou até mesmo no final de uma refeição. O queijo de azeitão há mais de 200 anos que faz parte da gastronomia portuguesa. Vamos conhecer Rui Simões, um dos maiores produtores da zona. O meu nome é Rui Simões, tenho 52 anos. Olá Rui. Olá Rui. Rui, como é que descobriu os segredos para produzir este queijo tão saboroso? Isto começou há 19 anos atrás. Pedimos na altura um queijeiro antigo que existia. Vemos ensinar a fazer queijos durante alguns meses. Daí apanhamos o fazer do queijo. Por isso adquirimos uma certificação de produção artesanal do queijo de azeitão. Estou há dois anos no Clube de Produtores e é uma boa ajuda para a queijaria em si. As pessoas devem escolher produtos nacionais porque o queijo de azeitão é feito na zona da Quinta do Anjo e porque é um orgulho para mim e é um orgulho para os portugueses termos produtos nacionais bons. Apoio 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 Apoio